Seis jovens com início de carreira meteórico, um vídeo aqui do Eurofoot, mano, vamos ver isso aqui, interessante, a gente tá tendo início de carreira aí do Estevão, que tá sendo muito da hora, ele meteu, pô, tu grava esse vídeo aqui no dia 2 de setembro, aniversário da minha mãe, inclusive, hoje, velho, e o Estevão meteu um golaço contra o Atlético Paranaense, mano, aí deu vontade de ver esse vídeo já, vamos ver aqui. ...de carreira brutal é o menino da vila, Lamine Yamal, ele acabou de vencer a Eurocopa com 17 anos, sendo eleito... Pô, me pegou de surpresa esse Lamine Yamal, camisa do Santos aí, velho. ...melhor jogador jovem do torneio e, pô, com certeza poderia ter sido eleito o melhor jogador geral também, né, o mais bizarro é que se a gente voltar pra esse mesmo período da temporada passada, o Lamine até já tinha estreado pelo Barcelona e quebrado um recordezinho ali no processo, né, Mas ainda era absolutamente desconhecido e pouco falado no mundo da bola, mas como dizia o filósofo, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Porque em questão de um ano, o Yamal começou a jogar cada vez mais e mais e quebrar recordes e mais recordes, como por exemplo, o Santos... Não, e ele jogou muito, tá, o Lamine Yamal, velho, ele fez uns gols temporada passada que foram coisas assim, né, muito da hora, velho. Pô, só gol... teve uns golaços muito doidos. ...do jogador mais jovem a estrear e a dar um passe pra gol pelo Barcelona, tanto em La Liga quanto na Champions League e também virou peça importante ali no elenco da Espanha. Na moral, mano, o Lamine Yamal hoje, se pá, ele é o principal nome da seleção espanhola, não? Você considera que o ataque é Nico Williams, Morata e ele? É ele, pô, o nome do ataque, pelo menos, é ele. Com um estilo de jogo muito incisivo, né, muito inventivo, um garoto de 16, 17 anos, que tava sendo ali surpreendentemente maduro em campo, sem medo de partir pra cima, e trazendo tanto pro Barcelona quanto pra seleção espanhola, um estilo que não vinha sendo muito visto recentemente, de um jogador capaz de quebrar linhas, não com a correria ou com um passe brilhante, mas sim no drible. Na ponta direita do Barcelona, ele rapidamente virou titular e relegou outros caras do elenco, tipo um Ferran Torres da vida, ao banco de reserva. Rapidão, beleza, que ele, tipo, ele merece pra caramba, tá ligado? Eu não tô aqui pra desmerecer o nosso queridíssimo Lamine Yamal, porque ele joga muita bola, mas o Ferran Torres é muito fraquinho, véi. Pô, o Ferran Torres é muito ruimzinho de bola, muito morro, tá ligado, véi? Sabe aquele jogador que não é aguerrido, não tem vontade, véi? Pra mim é o Ferran Torres, mano. Nó, eu acho ele muito meia boca. E mesmo com a temporada bem instável do Barcelona em 2020... E essa camisa do Barcelona branca, eu me arrependi de não ter comprado ela, porque é uma camisa simplesmente fantástica. 3x24, ele foi uma das poucas certezas dentro de muitas dúvidas que surgiram no clube, né? Verdade. Inclusive os números dele pra um garoto de 16 pra 17 anos são brutais. 7 gols e 7 passes pra gol em 50 jogos com essa idade. Ainda mais assim, sem contar que... Tipo assim, você pega 50 jogos, 7 gols, 7 passes pra gols, a gente tem 14 participações de gol em 50 jogos. Se a gente olha isso, pô, é um número, tipo assim, bem baixo, tá ligado? Mas você considerando que o cara tem de 15 pra 16, 16 pra 17, é bizarro, véi? Tipo, o cara joga com o Lewandowski, tá ligado? Você consegue imaginar aí seu primo de 16 anos jogando com o Lewandowski e dando passe pra caramba pro Lewandowski? 7 passes pra gol. Fazer 7 gols. Bota fé? É bizarro, é bizarro. Não tem como, é bizarro. Eu acho que muitas vezes ele era o desafogo da equipe, o cara que mais criava jogadas no Barcelona. Não, no final da temporada passada, com certeza, ele foi o principal jogador do Barcelona, véi. Eu, particularmente, não tenho dúvida disso. Com 16 anos, em vários momentos, ele era o melhor em campo. E, obviamente, o que tá mais fresco da memória da rapaziada é essa foto dele sendo banhado pelo Messi. E o desempenho dele na Euro 2024. Essa foto é bizonha, véi. O cara já mal chegou na convocação do De La Fuente, como o nome certo, todo mundo sabia que ele ia pra Eurocopa. Mas a dúvida era meio que, tipo, qual que vai ser o papel dele, né? Vai ser de um reserva que ganha uma minutagem ali, ou já vai chegar jogando. Ele vai aguentar a pressão de uma grande competição. Jogou pra caramba. E, pô, ele puteou nessas dúvidas aí, né? Titular absoluto da equipe, ele simplesmente meteu 4 passes pra gol na Euro. Guardou um belíssimo gol também. E proporcionou alguns dos melhores. Esse gol contra a França foi sacanagem, meus amigos. Que golaço, velho. Que golaço, mano. Os melhores momentos a gente vê na competição. E aí tu pensa, pô, o cara fez tudo isso. Foi um dos melhores da Eurocopa. Pra muita gente, o melhor. Antes de chegar nos 18 anos. Sem dúvidas, é um início de carreira meteórica. Você gerar a dúvida que se você foi ou não o melhor da Eurocopa com 16 anos é porque você é muito pica mesmo, tá ligado? Você pode não ter sido o melhor, mano. Mas se gerar essa dúvida com 16 anos, ou 17, sei lá quantos anos ele... Eu tenho um TDAHzinho, tá ligado? Então eu não pego muito bem as informações. Mas, mano, é muito pica, velho. É muito pica. Esse moleque aí, provavelmente, mano... Não que ele vá ser igual ao Messi, tá ligado? Porque eu acho muito difícil alguém chegar no nível do Messi um dia. Mas... E aí vai deixar o torcedor do Barcelona feliz, eu acho, viu? E aí a gente tava falando de um cara que começou a carreira de forma avassaladora, sem sentir a pressão e brilhando em competição grande de seleções. Vamos falar de outro, então, que é o Kylian Mbappé. Meus amigos, ele... Mano, eu não vou ficar dando spoiler aqui do que eu sei, tá ligado? Porque eu faço muito vídeo, então acaba que eu sei algumas coisas sobre a carreira dos caras, velho. Mas o Mbappé, a galera acha que ele foi brilhar só no PSG, mano. Assim, algumas pessoas acham isso. O Mbappé já jogou muita bola em Champions League contra o Manchester City do Guardiola, tá? 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 Surgiu lá em 2015 no Mônaco, né? E logo de cara, ele simplesmente quebrou dois recordes da lenda Thierry Henry. Virou naquele momento o jogador mais jovem a estrear pelo Mônaco. E depois o mais jovem a meter gol pelo time do Principado. E logo na temporada seguinte da sua estreia, em 2016-2017, ele já foi fundamental naquele Mônaco, que surpreendeu todo mundo, levando o título da Ligue 1 e também garantindo uma vaga surpreendente nas semis da Champions. Era aquele elenco lá que consagrou o Fabinho, o Bernardo Silva e o próprio Mbappé, né? Nessa temporada do título francês, ele terminou com 15 gols e 8 passes pra gol em 29 partidas disputadas. E era a primeira... Mano, monstruoso, velho. Monstruoso. O Mbappé é muito pica, tá ligado? Tipo, eu acho que o Vini Jr. tem que ganhar a bola de ouro essa temporada. Com certeza. Assim, é a minha opinião, tá ligado? Mas o melhor jogador do mundo em bola de jogada é o Mbappé e eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso. Esse cara é muito pica, velho. Ele é muito pica. Primeira temporada dele completa como profissional. Ele também garantiu o prêmio Golden Boy, né? Ao final de 2017. Que só pra lembrar, é tipo uma bola de ouro sub-21, digamos assim. E começou a ser presente nas convocações da seleção principal. Pô, camisa 12, mano. Isso aí não lembrava não, velho. E aqui acho que é o... Quem que é esse do lado dele? É um cara que jogou no Atleta de Madrid. Eu acho que jogou algum time da Espanha, velho. Esqueci o nome dele, velho. Tinha ele no FIFA. Não, esqueci. Principal da França pelo Didier Deschamps lá em 2018. Só que quando chegou a Copa do Mundo, sempre tem esse tipo de dúvida em volta de um garoto, né? Pô, ele vai dar conta. Será que ele tá pronto? Tinha acabado de fazer 19 anos, ganhado a camisa 10 da França, amigo. Pô, ele respondeu também destroçando qualquer dúvida, né? Foi titular sempre na Copa. E dá pra dizer que quando o time mais precisou, o nosso querido Kylian estava lá pra resolver. Ó, contra o Peru. Pô, esse jogo aí contra a França, contra a Argentina foi muito pico. Na fase de grupos, ele marcou o seu primeiro gol, né? Na Copa. E virou ali o francês mais jovem a marcar um gol nessa competição. E nas oitavas, diante da Argentina, fez aquela exibição antológica, né? Esse gol é um golaço e pouca gente fala dele, mano. A maneira que o Mbappé corta a defesa da Argentina toda de canhota e fuzila o goleiro é muito doido, velho. Com dois gols e ainda um pênalti sofrido naquela arrancada absurda. Guardando a Argentina no bolso e garantindo que, pô, se tinha alguém que não tinha ouvido falar do Mbappé naquele momento, aí era tarde demais. Agora Mbappé era conhecido no planeta inteiro, né? É, é isso mesmo. O melhor ele guardou pro final e pra final contra a Croácia, né? Porque ele meteu um gol também naquele 4x2. E garantiu seu ingresso pra um clubinho altamente exclusivo do futebol. Ele se tornou apenas o segundo adolescente na história a marcar um gol em final de Copa do Mundo. O primeiro tinha sido quem? Justamente o Pelé. E o Pelé tava assistindo, tranquilo? E reagiu a essa marca aí. O segundo adolescente na história a marcar em final de Copa do Mundo. Bem-vindo ao clube. É ótimo ter a sua companhia. É, provavelmente não foi o Pelé que postou isso, né? Mas, assim, foram as palavras dele. Então, assim, né? Foi o posicionamento dele em relação à situação. O Mbappé começou a carreira voando, né? Com 19 anos o cara já tinha feito muita coisa e ganhado uma Copa do Mundo. Agora, falei do Pelé. É óbvio que o Pelé poderia entrar nessa lista. Inclusive, assim, em termos de jovens que começaram a carreira voando, acho que o Pelé é inigualável e provavelmente vai ser inigualável por mais uns 50 anos, pelo menos. Porque o cara com 17 anos, cara, meteu 6 gols numa Copa do Mundo, destruiu em semifinal e final. É um negócio muito, mas muito difícil de qualquer um chegar perto, né? Então, todos os casos que eu tô falando aqui não deixam de ser, assim, pretendentes a chegar perto do nível do que o Pelé foi quando era moleque. E, inclusive, eu te convido de verdade, depois desse vídeo aqui, a assistir o nosso especial sobre Pelé. É o vídeo mais trabalhado da história do Eurofoot. Tem aproximadamente uma hora e é quase um documentário de uma forma que acho que você nunca viu sobre a vida do rei, inclusive com a participação do Pepe, o canhão da vila, que jogou com o Pelé nesse início de carreira quando ele tava voando, tá? E, ó, de gol e final de Copa do Mundo, o próximo nome da lista aqui também entende. Só que, diferente do que parece ser o caso do Mbappé, um cara que já teve duas finais de Copa, meteu o gol nas duas finais e talvez ainda nem tenha atingido o seu ápice máximo na carreira, o Mario Gotsi meio que teve o caminho quase contrário, né? Esse aí, mano, eu era muito fã desse cara no Borussia Dortmund, cara. Papo reto, mano. Eu achava ele muito pique. Ele jogava muita bola no Borussia, só que é bizarro como que, tipo assim, eu não sei a partir de que momento o Mario Gotsi começou a virar... Ah, não, foi eu sei a partir de que momento. Foi quando ele foi pro Bayern. As coisas começaram a dar errado pra ele. Mas, pô, ele no Borussia era muito massa, velho. Ele era muito massa mesmo. Ele, que é cria da base do Borussia Dortmund, ganhou espaço entre os titulares justo naqueles anos mágicos sob o comando do Jurgen Klopp, atuando como um camisa 10 ali de um time que ainda contava com um jovenzinho Lewandowski e um Reus recém-chegado. Falar isso depois de tudo que aconteceu parece loucura, mas naquela época o Mario Gotsi encantou o plano... Ele comia a bola esse cara, velho. Jogava bola demais. Já meteu gol contra o Real Madrid no Santiago Bernabeu, pô. Dentro da terra inteirinho. Ele tinha uma visão de jogo muito refinada, um drible com a bola mais coladinha no pé, dava passe pra gol a rodo, metia os seus também. Era um jogador que encantava. E a estreia dele foi em 2009, num jogo contra o Mainz 05, que por curiosidade também foi a estreia do Jurgen Klopp, né? Como jogador do Borussia. Mas foi ali em 2010 que ele foi promovido ao time principal. E aí, meus amigos, ninguém mais segurou o Marinho. Não o Marinho Marinho. O Marinho foi pica pra caralho, velho. O Marinho no sentido de pequeno Mario. Mario pequeno. Marinho, né? O cara, em duas temporadas consecutivas, logo depois de virar profissional, ajudou o Borussia Dortmund a ganhar uma Copa da Alemanha e duas vezes a Bundesliga. E sendo um dos principais jogadores, isso se não foi o craque da equipe em vários momentos. Logo na temporada 2012-13, ele ainda pega e ajuda a voltar o Borussia Dortmund pra uma final de Champions pela primeira... Só que aqui ele mandou mal. O Elfurt vai falar, não vou falar, mas ele mandou mal demais. Primeira vez em mais de 15 anos. No meio dessa brincadeira, ele também ganhou um Golden Boy, tá? Em 2011. E viu vários... Ele não vai falar, mas essa final aí do Borussia contra o Bayern é muito paia, porque, tipo assim, antes da final, o Mario Gutz já tinha negociado com o Bayern de Munique, tá ligado? Mas era meio que uma negociação sigilosa, mano. Só que, velho, é muito difícil manter sigilo, né? Em contratações de futebol, velho. Já naquela época era difícil, 2013 que eu acho que era, mais ou menos. E aí... E aí vaza a informação que ele já tinha fechado com o Bayern, e aí ele misteriosamente se machuca, tem uma lesão que ninguém sabe qual foi, e não joga a final, tá ligado? Mas provavelmente ele, tipo, não teve essa lesão, mano. Ele não jogou porque... Ele achou, ah, se eu jogar mal pra caralho, a galera vai falar porque eu já tava vendido pro Bayern. Tá ligado? ...grandes europeus ali ficarem de olho, porque ele realmente tava encantando muito. Inclusive, não era incomum ver aí portais, e até o próprio técnico da Alemanha, o Joaquim Loh, comparando o... Melhor que Messi aos 20 anos, porque Mario Gutz estava pronto para ser o próximo... Caralho, velho. Que isso, mano. ...com o Lionel Messi, como se fosse, assim, o Messi alemão, né? Inclusive, não é exatamente o foco desse vídeo, mas essa questão da comparação com o Messi, depois o Gutz falou também que não foi a melhor coisa que foi feita, né, pra carreira dele. E a partir daquele momento em que, logo antes da final da Champions de 2013, é anunciada a transferência dele pro Bayern de Munique, justamente o time que o Dortmund enfrentaria na final da Champions, aí ele não joga e tal, as coisas começaram a dar menos certo a nível de clubes, né? Mas a nível de seleção, teve aquele momento ainda em 2014. Pô, mano, tipo assim, eu acho que é muito foda você pegar, tipo, essas comparações que a mídia... É porque, mano, a mídia gosta de comparar, né? Porque, tipo assim, por exemplo, por que a mídia compara, velho? Porque se ele chegar assim e falar assim, ah, o Mario Gutz joga demais, todo mundo vai falar assim, quem? Só que aí você fala assim, ah, mano, olha o moleque aqui que joga mais que o Messi aos 20 anos. Opa, como assim? Joga mais que o Messi? Todo mundo sabe que o Messi joga muito. Então, qualquer um que seja comparado com ele, mano, vai chamar atenção, tá ligado? Então, a mídia usa isso pra chamar atenção. Com 20 anos, não é todo jogador que tem a sua personalidade formada. A maioria das pessoas no mundo com 20 anos não tem a sua personalidade formada. Eu acho que, tipo assim, jogadores como, tipo, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, que são mais pica assim, eu acho que aos 20 anos, não que eles tenham a personalidade formada, mas eles já têm uma certeza maior de si. E eu não acho que isso se aplica ao Mario Gutz, tá ligado? Então, quando você faz essa comparação aí dele com o Messi, mano, você meio que dá uma tiltada na cabeça do cara, tá ligado? Porque o cara começa a olhar, pô, o Messi esse fim de semana brocou 5 gols contra o Mallorca. E eu, tipo, não arrumei nada contra o Main 05. Bota fé. Não que ele fez essa comparação, né? Mas o cara começa a ficar meio bitolado, pô. Tá ligado? 14. Na final da Copa, o Mario Gutz entrou no segundo tempo e na prorrogação... E esse momento aqui é do caralho, não tem como, né? Tipo assim, a carreira do Mario Gutz pode ter sido o pai e é o que foi, assim, em questão de expectativa barra realidade, mas esse gol aqui já deve ter sido muito duro de fazer. O único gol do 1x0 que sagrou a Alemanha tetracampeã mundial. Então, o cara, logo depois que virou profissional, foi bicampeão alemão, foi pra final de Champions League e decidiu uma Copa do Mundo. Um início de carreira absolutamente brutal e quem viu, viu. Hoje parece exagero, né? Os elogios ao Gutz, que depois a carreira dele meio que deu uma complicada, mas aquele início lá, meus amigos... Complicadíssima. E se o Gutz era aquele tipo de cara que encanta mesmo, né? Pô, tá jogando ali como meia atacante, mete gol, mete passe pra gol, o próximo nome aqui da lista nem sempre teve esse charme tão grande de encantar, encher os olhos das pessoas, mas era muito craque e pra ele se tornar tudo o que se tornou, precisou do olho afiado de um Pepe Guardiola. Em 2008, o Pepe assumiu como técnico do Barça, só que ele já tinha passado pelas categorias de base ali do Barcelona como treinador, conhecia a molecada mais jovem e o próprio Pepe tinha sido um bom meio campista, um volante na sua época de jogador. Então era natural pra ele que ele conseguisse identificar muito claramente um cara promissor nessa posição, olhando pra gurizada da base ali, né? E foi aí que o Guardiola foi pinçar em La Macia, um jogador que às vezes nem parecia que tinha o físico pra competir em alto nível, era um cara meio grandalhão, parecia meio desengonçado, mas o que naquela época a gente não sabia ainda é que o Guardiola, como treinador, também é gênio. E o nome desse guri desengonçado era simplesmente Sérgio Busquets. O Busquets foi um volante jogando ali à frente da zaga, conseguindo desmontar ataques rivais, sim, claro, mas principalmente sendo o jogador que ditava o tempo da meiuca do próprio Barcelona que organizava o time e mesmo jogando mais recuado era capaz de quebrar linhas de defesa com um passe apurado. Foi questão de poucos jogos até que o Busquets se firmasse no time do Barcelona como titular da posição, fazendo com que o Guardiola deixasse um pouco de lado o Iaia Torre, que era um jogador excelente. Isso é maluquice, tá ligado? E tem a lenda urbana aí que tem chance de ser mentira, mas tem chance de ser verdade que o Guardiola não curtia muito o Iaia Torre, porque eu acho que o Guardiola chega no Manchester City também e ele dá um pouco meio que lindo o Iaia Torre, que tinha jogado muito na temporada anterior. Eu posso estar confundindo muito a ordem dos fatos, posso estar sendo injusto com o Guardiola, mas eu acho que tem essa pegada aí que, pô, paia, né, velho? E a temporada de estreia dele não poderia ter sido melhor, né? Já se tornando um jogador muito importante ali no meio campo, o Busquetão começou comendo a bola, né? E os Balgrãs sagraram campeões da Tríplice-Corona na temporada 2008-2009, que foi o início daquele trio que até hoje muitos consideram como um dos melhores da história, né? Entre Busquets, Xavi e Iniesta. Ainda no ano de 2009, o Busquets participa das conquistas da Supercopa da UEFA, da Espanha e do Mundial, se sagrando logo de cara no primeiro ano e meio ali, né, no time principal do Barcelona, como campeão da sexta-pla coroa. O Busquets não pegou a Copa do Mundo em 2010? Não pegou, né? E se o começo dele de carreira no Barcelona estava absurdo, o melhor viria dois anos depois, né? Porque chega a convocação para a Copa do Mundo, o Vicente Del Bosque coloca o Busquets no esquadrão e parte com a mala pronta para a África do Sul para disputar a Copa do Mundo. O Busquets ali já era titular incontestável da seleção e brilhou na sua maneira, né? Mais quietinho, aparecendo menos, fazendo trabalho sujo muitas vezes, com a construção de jogada lá no início, em que pouca gente está prestando atenção, que permitiu e ajudou outras estrelas mais conhecidas da seleção a brilharem, né? Dois anos depois, ele continua como peça titular zaça e fundamental da Espanha, que vai lá e vence a Eurocopa. Então, obviamente, não é um cara que a gente vai poder trazer números aqui de gols e passes para gols e nada. Mas, como diria o Vicente Del Bosque, se você vê o jogo, você não enxerga o Busquets. Mas, se você vê o Busquets, você enxerga o jogo inteiro. Resumo, com 24 anos, ele já tinha ganhado tudo a nível de clubes pelo Barça e tinha ganhado Eurocopa e Copa do Mundo pela Espanha sendo titular incontestável. Quer mais alguma coisa para o início de carreira, pô? Eu quero. O que eu quero é contar com o seu like nesse vídeo. Ó, lógico. A divulgação do nosso trabalho aqui, né? Vocês sabem que a gente faz tudo para vocês com carinho. E a gente só pede que você tire dois segundinhos ali para clicar no dedão para cima. Não, menos dois segundos, pô. Isso ajuda a trazer a palavra do... Quem não clicar... Clicar no like é maluco. Agora aqui, uma coisa que... Mano, eu acho que vai ter um nome dessa lista aqui que eu vou discordar do Eurofoot, mas ele vai colocar os argumentos dele na mesa e pode ser que ele me convença, mas muito provavelmente eu vou discordar. E se o Busquets jogou a carreira dele praticamente inteira na mesma posição, ali como cabeça de área volante, né? O próximo nome da lista aqui, cara, já quebrou em tudo que é posição e foi o Crack jogando ali do meio para frente. Promovido e bancado no time titular do Ajax pelo técnico Luiz Vangal, o jovenzinho Clarence Seedorf. Não precisou de muito tempo para se firmar como um talento e tanto. Em 92, quando ele estreou... Olha que loucura, velho. Antigamente, a galera jogava de anel, velho. O Seedorf está de anel, velho. Que loucura. Tempo para se firmar como um talento e tanto. Anel, mano. Em 92, quando ele estreou, aos 16 anos, quebrou o recorde de mais jovem atleta a entrar em campo do Ajax. E naquele começo de carreira, ele atuava basicamente em qualquer posição do campo. Depois, ele se firmou jogando mais como um meia criativo ali, né? Sendo um jogador muito completo de meio campo que não só tinha ali as partes físicas muito boas, né? Era um cara forte, rápido e tal, mas também, tecnicamente, era muito dotado. Quando chega o final da temporada de estreia do Seedorf, né? 92, 93, ele já estava mais consolidado na equipe. E em 93, 94, já ajuda o Ajax a ser campeão holandês. Aí você pode pensar, pô, holandesão pelo Ajax, não é nada e tal. Beleza então, parceiro. Na temporada seguinte, não só ele foi campeão holandês novamente, como ajudou o Ajax a fazer uma campanha histórica na Liga dos Campeões. Quando os caras não só foram para a final, como ganharam uma campanha histórica na Liga dos Campeões. Caramba, mano. Olha o Vandersac, cara, que isso, mano. E catava pra caramba, tá no assunto, cara. Mas não só foram para a final, como ganharam para cima de um bom time do Milan. Isso é doideira. Começando ali a trajetória de Champions League do Seedorf, que seria brilhante até hoje. Isso é doideira. Ele é o único jogador que venceu Champions por três clubes diferentes. E com detalhe, tá? Eu não falei para vocês de Copa da Holanda, Supercopa, três clubes diferentes. Que seria brilhante até hoje. Ele é o único jogador que venceu Champions por três clubes diferentes. Que time é esse? Real Madrid? E com detalhe, tá? Eu não falei para vocês de Copa da Holanda, Supercopa da Holanda, competições menores, entre aspas, mas o fato é que ele ganhou também. Então, com menos de 20 anos, o Seedorf já tinha praticamente zerado o futebol de clubes. E pelo Ajax, tá? Não estamos falando de um Bayern de Munique dominador, de um Real Madrid dos tempos de hoje. E ainda com 20 anos na cara, um pequeno jovem adulto já estava chegando no Real Madrid. Então, foi uma carreira que começou cedo e logo nos primeiros anos ali já foi muito vitoriosa. Um detalhe, eu falei do Seedorf ganhando o Champions por três clubes diferentes, né? A gente tem um vídeo aqui no canal exatamente sobre jogadores que viraram ídolos em múltiplos clubes gigantescos. Pô, legal esse vídeo em jogar que viraram ídolos em três clubes gigantescos. O Seedorf é um deles, mas é um vídeo bem bacana também para aprender um pouquinho sobre a história de alguns grandes atletas, beleza? E para fechar com chave de ouro, a gente deixa o caso do cara que talvez tenha o currículo mais invejável do futebol mundial quando falamos aí de começo de carreira, né? Muitos atletas passam anos... Esse aí eu vou discordar, eu acho. Às vezes a carreira inteira em busca de um grande título, de uma conquista e muitas vezes nem importa se o cara é... Mas vamos ver o que ele vai falar. Ele vai falar do Julian Alvarez, né, mano? Essa é a verdade, velho. E eu acho que o Julian Alvarez beleza, ganhou as paradas tudo lá, mas ele foi protagonista em alguma coisa, tá ligado? Importantão. Crack ou a qualidade dos jogadores que estavam com ele no elenco, né? Essa camisa do Tottenham HP é muito doida, mano. Olha que camisa doida. Under Armour, HP. Nossa, doida demais essa camisa, velho. Muito bonita, muito bonita. Muito bonita. A qualidade dos jogadores que estavam com ele no elenco, né? E aí fica faltando na carreira do cara alguma coisa, aquela conquista, aquela cereja no bolo. Mas para o Julian Alvarez, isso aí nunca faltou. Ele com 23 anos de idade já tinha vencido todos os grandes títulos por clube e seleção, simplesmente. Ele começa a ganhar minutos naquele River campeão da Libertadores em 2018, né? Embora na competição em si, ele tenha atuado em apenas uma partida, justamente na grande final. Até participou ali de um dos gols, né? Mas ali já era uma Libertadores para a conta. E aí você pensa, ah, beleza. Os outros fizeram o trabalho e ele só segurou o cartaz lá na frente, na apresentação na escola, né? Mas, cara, rapidamente ele foi provando que ele não era só isso, né? Teve um papel mais importante naquele River Plate que foi finalista em 2019 e só não ganhou por causa de um certo rapaz chamado Gabigol. E também jogando cada vez mais e ganhando importância, venceu tanto a Copa quanto a Supercopa da Argentina. Depois ganha o Campeonato Argentino, né? Então ele basicamente pegou tudo que ele podia conquistar ali pelo River e vai para o Manchester City em 2022. E aí lá ele encontra uma situação complicada, né? Porque ele praticamente nunca foi titular, embora, claro, entrava-se como titular num jogo ou outro ou naquela época que o De Bruyne estava machucado. Mas, em geral, especialmente na temporada 22-23, ele era meio que o reserva do Haaland. É complicado tu tirar o Haaland do time, então ele teve um papel importante naquele elenco, apesar de não ser um protagonistaço assim, né? Mas ele foi campeão da Triplice Coroa pelos Citizens. Inclusive, vídeo especial sobre aquela Triplice Coroa também tem aqui no canal, fechou? Legal. E depois, por exemplo, ele brilha muito no Mundial de Clubes metendo dois gols na final contra o Fluminense, ganhando praticamente pouco também pelo City, né? E pela Argentina é outro deboche, porque ele estava no elenco da Copa América de 2021 que eles ganharam, apesar de ter jogado pouco. Aí, em 2022, na Copa do Mundo, ele ganha a posição durante o torneio, vira peça essencial daquele time, inclusive brilha muito. E agora, em 2024, mais uma vez, ele começa a Copa América como titular. E, embora o Lautaro, que era reserva, tenha metido mais gols que ele, ele manteve o seu espaço na equipe e foi campeão mais uma vez. Então, também, para a gente não alçar o Julian Alvarez, aqui é um patamar que, na prática, ele não tem, porque em várias dessas competições ele era reserva ou jogou pouco, o fato concreto é, com 23 para 24 anos, ele já tinha ganhado praticamente tudo pelo seu time do coração, pelo seu time na Europa e pela sua seleção. O que mais que um jogador poderia querer? Falta uma bola de ouro, quem sabe um dia. Jogando pelo Atlético de Madrid vai ser um pouquinho difícil. É, vai ser complicado. pra caramba, né? É, vai ser um pouquinho. Meus amigos e minhas amigas, deixem nos comentários outros. Mano, o Eurofoot foi muito preciso aqui no que ele falou, tá ligado? Tipo, eu acho que, eu não tô falando que o Julian Alvarez é um jogador ruim, tá ligado? Porque ele não é, ele já mostrou em algumas oportunidades que ele é sim um bom jogador, velho. Mas ele foi muito mais, tipo assim, estar no lugar certo, na hora certa, pra ganhar esses títulos, do que, tipo assim, pô mano, eu fui importante pra caramba em cada um desses títulos. Então a galera fica, tipo assim, e eu acho legal os posts que eu vejo na internet do pessoal falando, ó, o Julian Alvarez com 23 anos conquistou isso tudo, isso é muito pica, tá ligado? Não é qualquer um que consegue fazer isso, mano. Não é mesmo. O cara tem seus méritos de jogar a bola e tá lá, pô. O cara joga a bola que ele joga. Pra chegar no Manchester City, pra chegar na seleção argentina, é porque o cara não joga pouca bola, joga muita bola. Mas às vezes, eu vejo pessoas confundindo o fato dele ter ganhado todos esses títulos com um futebol que ele, não é que ele não tem, mas que ele ainda não mostrou pro mundo, tá ligado? Isso aí me incomoda um pouco, mas, pô, o Eurofute soube resumir bem aqui, velho. Esse cara é muito sensato, eu sou muito fã dele, é muito bom. Outros casos de jovens que começaram voando, acho que além do Pelé que eu passei mais rápido por cima, né, também daria pra falar, por exemplo, do Ronaldo Fenômer. Ronaldo, na moral. Inclusive, até hoje, é o mais jovem jogador a conquistar uma bola de ouro na história. Então, tem muitos casos, obviamente, né, mas a gente escolheu alguns aqui e focou um pouquinho também no futebol mais recente. Se curtiu o vídeo, conta com o seu like, ajuda muito o nosso trabalho, Mantenha isso aqui rolando e os vídeos continuando e chegando pra você. E nos vemos no próximo, mas fica aqui uma provocação, a pergunta, né? Quem que é o próximo guri que vai ter, assim, um início de carreira avançada? Estevão. Assalador. Falei aqui, beleza? Estevão. Deixa os seus palpites nos comentários. Estevão. Top. Bom vídeo do Eurofute mais uma vez. Mais um bom vídeo, como sempre. É nóis. Bom vídeo, gostei.